Olá amigos do YouTube, bom assim pra vocês mais um vídeo de Subway Surfers, dessa vez jogando em mais um aparelho diferente aqui no canal que é o iPhone 5C, olha só um amigo meu me emprestou pra trazer um vídeo pra vocês esse iPhone 5C tem 8GB de armazenamento e uma coisa interessante com relação a isso que eu gostaria de mostrar pra vocês é que no iOS mesmo quando você tá com pouquíssimo armazenamento disponível o desempenho dos aplicativos, do sistema e dos jogos não é afetado ele tem apenas 300MB aqui livre e o Subway Surfers roda de boa, olha só o sistema lisinho também diferente do que acontece no Android, que quando você tá com pouquíssimo armazenamento livre o desempenho do sistema e aplicativos começa a ficar afetado vamos aqui agora abrir o Subway Surfers e vocês vão ver como é que é a versão aqui do iPhone 5C e também este iPhone aqui tá rodando o iOS 9.3, tá? então já é uma versão atual do iOS pra esse momento que eu tô gravando o vídeo aqui pra vocês vamos lá então aqui dar uma olhadinha nos personagens eu tenho por enquanto só o Jake, vamos aqui desbloquear a roupinha secundária do Jake bacana, eu instalei o Subway Surfers só pra fazer esse vídeo aqui pra vocês, tá? o meu amigo ele não joga no iPhone 5C dele não, ele não joga pelo menos o Subway Surfers, tá bom? vamos ver aqui o Daily Challenge, eu já completei tem aqui a personagem da atualização também, que eu não tenho moedas, é óbvio no momento multiplicador de pontos tá em X4 ou X3, vamos ver isso no gameplay, tá X3, olha só vocês podem notar que o gráfico aqui do jogo é aquele gráfico top o mesmo que eu tenho no iPhone 5S, tem brilho nos trens, brilho nos trilhos, nas moedas o gráfico aí dos personagens, do cenário, tá aquele gráfico super detalhado que a gente tem já desde aquela atualização de Nova York no Subway Surfers e o jogo roda lisinho galera, eu fiz um gameplay antes desse vídeo aqui claro, pra dar uma testada, ver como é que tava rodando o jogo e também já consegui o mínimo, pelo menos aí, de multiplicador não ficar num X que é bem agoniante, né? e roda muito bem, roda tão bem quanto no meu iPhone 5S, tá? então se você tá pensando em comprar um iPhone 5C pra jogos, vale a pena sim, tá bom? até porque ele é um iPhone muito barato, ele foi descontinuado, tudo bem mas você encontra facilmente no mercado, inclusive muitas lojas ainda vendem ele lacradinho, novo, na caixa você encontra ele aí por pouco mais de mil reais ele tem versão de 16 e 32 GB também só que a versão mais fácil de você encontrar é a de 8 GB porque a de 8 GB foi fabricado até o finalzinho aí da vida de fabricação, digamos assim que a Apple fez pro iPhone 5C, tá? então eu recomendo sim o aparelho pra vocês, é um dos melhores custos-benefícios se você encontrar aí um iPhone 5C pra comprar com relação aos outros aparelhos porque o iPhone no Brasil é muito caro e esse aqui ele é um ótimo custo-benefício mesmo porque ele roda tudo muito bem tanto sistema quanto aplicativos ele tem um iOS mais recente provavelmente vai receber atualização aí de aplicativos e do iOS por vários anos ainda, tá? do iOS eu chuto que no mínimo mais um ou dois iOS aí tipo o 10, talvez o 11 vai sair pra ele e mesmo que pare de sair o iOS daqui um, dois anos pra esse aparelho os aplicativos são atualizados muito bem mesmo quando você tem um iOS anterior, um pouco antigo, tá? pra vocês terem uma noção, esse iPhone aqui tá rodando o iOS 9, né? e a maioria dos aplicativos que saem toda semana novos aí pra iOS saem pra versão 7.0, que é bem antiga pra vocês terem uma noção o único aparelho que não pode ir além do 7.0 é o iPhone 4 que eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês jogando Subway Surfers no iPhone 4 do meu irmão que tem o iOS 7 e ainda assim pra aquele aparelho antigão lá de 2010 a maioria dos apps continua saindo lá pra ele, tá? pra vocês terem uma noção então como você pode ficar tranquilo você tá pensando ah Marcelo, será que eu compro um iPhone 5C agora? vai que eu vou ficar sem atualização daqui um tempinho? não vai, cara pode ficar tranquilo, vai ter anos ainda de aplicativos e jogos saindo e sendo atualizados pro seu aparelho não se preocupe mesmo o iOS é bem diferente de outras plataformas se você não tá acostumado ainda dá uma pesquisada ou dá uma olhada bem aí nos vídeos do canal que você vai se interessar provavelmente também confere aí um vídeo que eu fiz pra vocês depois que eu fiquei um ano aí com o iPhone 5S vamos reviver aqui? vamos ver, vai aparecer um negócio ah, não apareceu um negocinho pra reviver? que estranho bom, beleza vamos aqui iniciar mais um gameplay estranho, né? não ter aparecido ali o negocinho pra gente tá revivendo confere aí um cardzinho que vai tá aparecendo do vídeo que eu fiz de um ano que eu fiquei com o iPhone 5S naquele vídeo eu expliquei bastante coisa que eu gostei e não gostei do meu iPhone pode ajudar você que esteja interessado em comprar um iPhone independente da versão que você queira, tá? é muito importante mesmo então se você tem interesse assista aquele vídeo e se curtiu esse vídeo aqui gosta de eu trazer vídeos em diferentes aparelhos quer que eu faça mais vídeos aí em dispositivos diferentes aqui no canal não esquece de apoiar deixando o seu gostei vá agora embaixo do vídeo clica no joinha e também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais agradeço muito se possível manda esse vídeo aqui pro amigo seu que tá pensando em comprar um iPhone e tal manda o link do vídeo pra ele que provavelmente você vai ajudar muito esse seu amigo minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo agora também tem o Facebook do canal quer ser meu amigo pelo Facebook quer conversar comigo lá tem aí também na descrição do vídeo bem importante você me acompanhar nas redes sociais que eu tô sempre online lá conversando com a galera com relação a som é outra coisa que eu tava reparando que o iPhone 5C tem um som muito bom, tá? eu não vi diferenças grandes com relação ao som que eu tenho no 5S então o sistema aí de som dele é muito bom dá pra ouvir a trilha sonora aqui do Subway Surfers nos mínimos detalhes por falar em som também esse iPhone 5C vem com o EarPod que é aquele mesmo fone de ouvido que vem do iPhone 5 em diante que é fenomenal é muito bom o fone de ouvido que vem com os iPhones a partir do iPhone 5, tá? e esse aqui tá incluso aí no pacote dele é um fone de ouvido que inclusive no Brasil agora tá custando caro pra caramba tá custando mais de 200 reais e vale muito a pena aquele fone de ouvido tá? é o melhor fone que eu já usei até hoje, galera é bom demais mesmo e olha que eu já utilizei vários fones é que é um fone que foi feito depois já da parceria da Apple com a Beats que é uma empresa renomada aí no sistema já de áudio pra fones de ouvido caixinhas de som e tal então é claro que o fone de ouvido não ia ser ruim os que vem com os iPhones desde o iPhone 5 já que a Apple tinha comprado a Beats uma curiosidade aí pra quem não sabe se você tá vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal se inscreve aí pois todo dia tem vídeo novo aqui pra vocês se inscrevendo no canal você não perde as novidades aí os vídeos do Subway Surfers e dos mais variados jogos tô fazendo um gameplay um pouquinho mais longo aqui pra vocês lembrando também que eu já fiz em outros aparelhos eu já fiz gameplay de Subway Surfers em alguns Lumias já fiz no Zenfone 2 do meu amigo também recentemente pra vocês e na próxima atualização se vocês deixarem bastante apoio nesse vídeo deixar bastante gostei e compartilhar bastante esse vídeo eu vou me esforçar pra na próxima atualização trazer um gameplay pra vocês no iPad Air ou no Moto G2 é verdade bem pensado agora por minha parte que é o seguinte eu quero que vocês deixem no campo dos comentários qual vocês querem primeiro quer que na próxima atualização eu faça um vídeo de Subway Surfers no iPad Air ou no Moto G2 eu quero a opinião de vocês aí no campo dos comentários e também lá no meu Twitter que eu vou fazer uma enquete sobre isso lá tá me acompanha então no Twitter que tá aí embaixo do vídeo que lá eu vou fazer uma enquete pra galera votar e eu ver qual que é o aparelho que vocês querem primeiro que eu faça vídeo aqui no canal entre esses dois que tem um amigo meu que ele tem os dois aparelhos tá ele tem o iPad Air e tem o Moto G2 então eu posso estar escolhendo qual dos dois eu faço um vídeo primeiro na próxima atualização pra vocês então não esquece de acompanhar o canal que vai ser bem importante aí se você tá curioso pra ver o desempenho de Subway Surfers em mais aparelhos e olha só tão vendo aí o tempão que eu tô jogando e nenhum engasgo galera lisinho mesmo aqui o Subway Surfers no iPhone 5C pois bem pessoal agora sim eu vou ficando por aqui ah lembrei de mais uma coisinha se você é novo aqui no canal e ainda não viu eu fiz um vídeo também mostrando como salvar todo o progresso do Subway Surfers pra você nunca mais perder nada se você utiliza um iPhone então o iPhone 5C também tá incluso tá se você tiver interessado em comprar um aparelho como esse saiba que o seu Subway Surfers salva o progresso online então você nunca mais perde o seu progresso do Subway Surfers tem um vídeo no canal aí ensinando como você fazer isso é um processo bem simples e totalmente aí automatizado se você quiser que a Apple faz pra você beleza pois bem galera agora sim vou ficando por aqui um grande abração a todos e até o próximo vídeo fui e até o próximo vídeo o próximo vídeo